É com hora de ver! Sou mais preso e da tia Maria! A dança não é mais que nem vai dar! Não tô na cadeia, não só! A dança não é da Bahia, não é do Sobrio! É banhada! É banhada! O jogo não vai chamar, vamos jogar! E vamos jogar! Salve a nada e sem criança! Você entra na conta do seu baga! É banhada! É banhada! O jogo não vai chamar, vamos jogar! O jogo não vai chamar! Salve a gente do seu! Você entra na conta do seu bagaço! Se lhe o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu! É banhada! A dança não é que nem que nem que vem! Salve a gente do seu! 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 Amém. 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 Amém.